Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa reunião da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, em cumprimento aos artigos 133, estilos 1º e 136 do Regimento Interno, nossa primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª Legislatura, agendada para as 13 horas deste dia. Agradeço a todos os deputados aqui pela presença, registro aqui a presença do deputado Bruno Souza, deputado João Amin e deputado Ivan Nats, que nos honram com suas presenças e os nossos convidados também, o Erolf Schulten já está presente, representando a Unifique e o Marcelo Pelin representando a Selesc. Inicialmente, coloco em discussão e votação a ata da 13ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura do ano passado, que foi previamente enviado aos gabinetes. Não haveram quem queira discutir em votação, não haveram quem queira se manifestar. Será aprovado. Senhores deputados, antes de entrarmos no tema da nossa reunião, recebemos uma correspondência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de 10 de janeiro de 2022, que encaminha via assinada do termo de convênio entre o Ministério e a FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, que tem por objeto a instalação de oito laboratórios de fabricação digital, prototipagem rápida e trabalho compartilhado no Estado de Santa Catarina, para conhecimento dessa comissão, e solicito a nossa assessoria que possa fazer a ponte com a FAPESC, ver se está tudo certo, tudo ok, para conhecimento dos senhores deputados. Senhores deputados, o tema da nossa reunião de hoje, nós no ano passado, a partir do leilão do 5G, nós já fizemos reuniões ampliadas, inclusive aqui em Florianópolis, Chapecó, e encaminhamos também um projeto de lei com relação à instalação do 5G, e estamos encaminhando às câmaras de vereadores um modelo do projeto de adequação da legislação para o 5G, e já reunimos diversos representantes, e restou do ano passado essa reunião que talvez seja a principal, que é hoje, temos aqui a representação então da Unifique, que é a responsável pela implantação, conforme o leilão, e também a Celesc, que é um protagonista muito importante nessa implantação do 5G. Então, nós queremos inicialmente ouvi-los, ouvir inicialmente o Eerof, que é diretor de operações da Unifique, para suas considerações iniciais, para suas colocações com relação a tudo que a empresa está construindo para o nosso Estado, para que seja com celeridade implantado, e em seguida o Marcelo da Celesc, que também trabalha em cooperação nessa implantação. Depois abrimos para perguntas dos deputados e retornamos com os nossos convidados. Então, muito bem-vindos, vamos ouvir então 5 minutos iniciais para cada um, por favor, Eerof, da Unifique. Boa tarde, comissão, boa tarde, deputado Jair Piotr, muito obrigado pelo convite, por estar aqui falando desse tema tão querido por nós, do ramo de telecomunicações, tecnologia, está muito forte, presente no nosso DNA, a questão de conectividade, velocidades e cobrir a nossa população com uma cobertura 5G, que isso vem sendo um grande desafio, é um grande desafio para nós da Unifique. Nós somos uma operadora que nasceu em Santa Catarina, com atuação em Santa Catarina e Rio Grande do Sul agora, e a gente vem no mercado de banda larga fixa. Então, a Unifique participou de um leilão regional na frequência do 5G, que a gente chama de banda 78, que é de 3.500 GHz. Então, essa é a frequência que a Unifique conseguiu, junto com a Anatel, no leilão das frequências, um lote regional. Quando eu digo lote regional, a gente muda algumas obrigações e cobertura territorial. A Unifique montou o consórcio junto com a Coppel para fazer a cobertura do lote regional Sul-Brasil, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A Coppel tem uma grande presença no Paraná, então, onde a Coppel ficou responsável pelas obrigações junto à reguladora, a Anatel, e junto às suas obrigações de cobertura no estado do Paraná. E a Unifique ficou com as obrigações de cobertura no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos falando nos dois estados, umas 670 cidades que a Unifique tem como obrigação de atender, que essa é a contrapartida do leilão, que são cidades com menos de 30 mil habitantes. Então, todas as cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul com menos de 30 mil habitantes serão cobertas até no prazo de 2029 pela nossa cobertura 5G da Unifique. Obrigado, Paulo. Ok. Ouviremos agora o Marcelo, então, da Celesc, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite também. Da parte da Celesc, a Celesc hoje faz a gestão da parte da infraestrutura de postes, que é compartilhado para as operadoras, por meio desses, para fazer a implementação dessa infraestrutura destinada para o 5G ou para atendimento de banda larga ou demais serviços de interconexão entre os seus próprios clientes. A Celesc, ela não vê dificuldades a princípio na implementação do 5G, seja pela Unifique ou também pelas outras empresas que ganharam lote nacional, a gente tem a Tinha, a Claro e a Telefônica, que também foram vencedores pelo lance de cobertura nacional. E dessas aqui, praticamente 75% das empresas, contando com a Unifique, tem infraestrutura praticamente em todo o estado e teriam condições de fazer já a sua instalação da sua infraestrutura sem necessidade de novos pontos. Então, a gente acredita que não há uma restrição física com relação à instalação dessas infraestruturas, já que essas operadoras têm uma infraestrutura instalada que poderia ser ampliada, mas que não necessitaria de um incremento de pontos de fixação nas infraestruturas da própria companhia. Então, a gente acredita que não há uma limitação com relação, tecnicamente, com relação a isso. Ok. Agradeço, então, a introdução feita pelos nossos convidados e passamos agora aos questionamentos dos senhores deputados. Enquanto ninguém se manifesta, eu começo aqui com algumas indagações. Primeiro, com relação à Celesc, ao Marcelo, qual é a estrutura hoje de cabeamento de fibra ótica atual para o recebimento do 5G? Qual é a estrutura que a Celesc tem hoje disponível? Isso vai demandar mais investimentos, adequação? Como é que está funcionando isso? Segundo, existe previsão de diminuir o custo de aluguel de posse de energia para passar os cabos de fibra ótica que receberão os dados do 5G? Terceiro, com relação à instalação das antenas em locais mais remotos, a gente sabe que os municípios estão já adequando à legislação, as antenas são bem menores, bem mais fáceis de instalação, mas nos locais mais remotos, se a Celesc tem alguma previsão de cooperação com relação a isso, áreas rurais, por exemplo. E a quarta pergunta é se a Celesc possui sistema online para solicitar a instalação de fibra ótica e antenas nos postes, se não, se existe previsão. E a última, com relação aos grandes centros urbanos, como Florianópolis, por exemplo, se não existe uma sobreposição ou um excesso de cabeamento nos postes, como é que isso está funcionando para que o 5G possa fluir, possa ter essa condição de atendimento? Perguntas, então, para a Celesc. Não sei se mais algum deputado quer fazer perguntas para o Marcelo, especificamente. Então, passamos para o Marcelo, então, para as suas considerações. Pois não? Eu quero fazer perguntas, mas eu vou esperar o Marcelo responder, depois eu faço, pode ser presente. Marcelo, qual a palavra? A primeira pergunta, só recapitular aqui, é com relação à infraestrutura que a Celesc teria para disponibilizar com relação ao atendimento do 5G, é isso? A infraestrutura já existente. O que já existe. Exatamente. Pode ser adaptado, enfim. Então, a Celesc tem uma infraestrutura de fibra ótica para atendimento da operação do próprio sistema elétrico, assim, né? A gente também faz troca de infraestrutura com as operadoras para poder ter um melhor atendimento da operação do sistema elétrico, né? Essa infraestrutura, ela não é disponibilizada para as operadoras e não tem capacidade no sistema nosso para atender a uma demanda de tráfego do 5G, né? O que a Celesc tem como premissa e responsabilidade sobre isso, né? Com relação ao compartilhamento de infraestrutura, é ceder a infraestrutura excedente dos postes, né? Que são os pontos de fixação destinados para as operadoras implantar a sua infraestrutura, né? Elas têm, dependendo da sua tecnologia, dos equipamentos que elas vão ter utilizado e como ela vai fazer essa abordagem para atendimento, seja para banda larga, seja para atendimento 5G, ela vai fazer com uma instalação de infraestrutura própria ou com uma infraestrutura neutra em cooperação com outras operadoras. Ela pode alugar um serviço, ela pode contratar uma fibra direta de uma operadora que já tem a infraestrutura instalada, assim, né? Então, a Celesc, ela trata da gestão desse compartilhamento de infraestrutura, mas ela não tem relação, até porque a Celesc não é uma operadora para fornecimento de serviços de banda larga, fibra ótica, para atender essas demandas de serviço, né? O nosso entendimento é que nós temos obrigação de dar o atendimento, para o atendimento ao compartilhamento de infraestrutura, né? Isso também se vale não só nos grandes centros, quanto também no interior, assim, né? No interior agora tem um projeto de lei ali, que agora foi promulgado, assim, né? Com relação à isenção de cobrança do ponto de fixação na área rural destinada às prefeituras, que querem implementar para fazer uma integração dessa infraestrutura, para que essa população que mora nessas regiões, que não tenha acesso a esse tipo de tecnologia, possam ter agora, por meio dessa parceria, teoricamente, público-privada entre a prefeitura e as operadoras que vão implementar essa infraestrutura e a Celesc, em contrapartida, vai ceder, digamos assim, assim, não vai mais cobrar o ponto de fixação nesses locais para esses projetos que foram aprovados junto à prefeitura e à Secretaria da Agricultura, né? Então, são assuntos um pouquinho diferentes, assim, né? Isso também com relação ao preço, assim, do compartilhamento, né? A Celesc, ela segue uma resolução conjunta com relação... Uma resolução conjunta NEO, ANATEL e ANP, que trata das regras do compartilhamento de infraestrutura e nessa resolução está lá que a concessionária tem direito de cobrar um valor que cubra os custos de operação e manutenção e fiscalização dessa infraestrutura, né? Se a gente pegar o preço do ponto de fixação hoje cobrado pela Celesc, comparar com os outros estados, a Celesc é um dos preços mais baixos do país, assim, né? Então, o custo hoje do ponto de fixação no estado de Santa Catarina não seria um impedimento comparado às obrigações que são necessárias nos outros estados ou com as outras concessionárias, assim, né? Então, o preço aqui é muito mais baixo do que é praticado por outras concessionárias, assim, né? E o custo hoje para a Celesc é realmente... A gente faz um cálculo com um custo incorrido. Isso significa que a gente pega o menor custo a ser pactuado entre a operadora e a concessionária com base nos custos que nós levantamos com relação à manutenção da redistribuição, a fiscalização, a análise dos projetos, a gestão desse processo, né? Então, a Celesc não tem um retorno financeiro que ela ganha com isso, prevendo um lucro, né? Tudo isso é baseado num cálculo para reduzir o custo de operação e manutenção da gestão do compartilhamento, assim, né? Então, por isso que o preço é mais baixo do que as outras concessionárias, né? Deixa eu ver aqui. A terceira pergunta, se eu não me engano, era sobre as antenas instaladas no interior, assim, né? Como é que eu posso dizer, assim, a Celesc não vai se limitar e também não tem como interferir na implementação desse tipo de infraestrutura, né? Esse tipo de infraestrutura de antenas é instalado pela própria operadora, com negociação de licenciamento com a Anatel, com o IMA, né? Em função das frequências utilizadas, né? Mas o acesso dela por meio dos postes é o mesmo e é o mesmo regramento que é feito para as outras regiões do Estado, não há uma distinção com relação a isso, né? Eu acredito que isso não entre naquela lei estadual lá de isenção, porque provavelmente nesses locais já há uma infraestrutura, porque já tem uma população que já usa banda larga, então, não acredito que o 5G seja o meio de atendimento com banda larga para essa população, assim, né? Acho que tem outras tecnologias, outros meios com uma infraestrutura mais barata para ser feita essa implementação, né? O Aerof, eu acho que pode ter muito mais embasamento para dar informações com relação a isso, assim, né? Mas a tecnologia, o 3.5 giga, que é usado no 5G, ele tem uma área de cobertura muito pequena para cobrir um ambiente muito grande, que é uma área rural, não tem... É um custo muito alto para um retorno muito pequeno, assim, né? Então, acredito que há outras tecnologias para melhorar a cobertura e que seja... Que essa população que mora na área rural seja melhor assistida, né? Com relação à parte da quarta pergunta, é se a Celeste possui um sistema online para apresentação de projetos, sim. A Celeste, a companhia em si, para todos os projetos externos, né? Seja feito de compartilhamento, microgeração, geração distribuída, acessantes, todos eles têm uma plataforma chamada PEP, que é projetos elétricos, projetos externos, né? E o projetista, ele tem acesso a essa plataforma para emitir seus projetos, né? Então, a gente... Essa ferramenta facilitou muito a vida dos projetistas, né? A gente também tem trabalhado em plataformas novas que vai facilitar, principalmente na parte do compartilhamento, onde o projetista vai fazer o projeto dentro da nossa base, já. Isso vai acelerar, a gente tem uma demanda muito grande hoje de projetos a serem analisados em função hoje que a plataforma é fácil para as operadoras apresentarem os projetos e a gente tenta facilitar ainda mais no âmbito de que o projetista vai poder fazer essa implementação, esse projeto dentro da nossa base. Isso vai dar um tempo menor para nós analisarmos e o próprio sistema vai ter inteligência suficiente para poder fazer alguns filtros, que hoje nós temos que fazer uma análise, digamos assim, individualizada com o próprio analista, assim, né? Eu acho que o último item aqui seria a demanda... É excesso de cabos nas áreas urbanas. Isso, isso é um assunto bem crítico, assim, né? A Celeste tem cada vez mais buscado implementação de políticas da parte de fiscalização, né? Cabe a concessionária fiscalizar a ocupação, a gente tem trabalhado nisso. Vem contratando equipes de fiscalização para atuar diretamente nisso, mas, assim, a resolução conjunto que trata o tema do compartilhamento, ela também cria bastante barreiras com relação a algumas tratativas, né? O primeiro ponto que a gente... Toda concessionária, ela é limitada a tratar ou regularizar até 2.100 pontos, né? Que é ponto de fixação por operadora, por ano. Então, se a gente pegar um ambiente Celeste que tem 1.800.000 postes, 2.100 praticamente não faz nada, né? Então, a gente tem bastante limitação com relação... Mas a gente vem notificando as empresas, ano a ano a gente tem aumentado a quantidade de fiscalizações, as equipes, tem conversado com as operadoras para tratar, tá? A responsabilidade retirada dos cabos obsoletos, dos cabos rompidos, desativados, é das operadoras, o custo é delas com relação a essa regularização. A gente tem trabalhado e cobrado principalmente das grandes operadoras que já têm infraestruturas instaladas há muitos anos, né? A gente pega como exemplo a Oi, que vem desde a época da Telesc, com infraestrutura instalada, né? A própria Telefone, que veio de uma infraestrutura da GVT no Estado, a mesma coisa com a Claro, com infraestrutura da NET, e até de outras operadoras que operavam de televisão a cabo antes da NET ter essa infraestrutura instalada. Então, são infraestruturas, em muitos casos, que já são obsoletas, desativadas, e a gente vem trabalhando na cobrança, né? Para fazer essa retirada dessa infraestrutura. Isso é um dos processos para poder começar a limpar a rede, mas claro que precisa de uma conscientização e um comprometimento principalmente das operadoras em tratar esse tema, assim, né? A gente percebe que, salvo exceções, né? Há empresas comprometidas na atuação nesse sentido, que têm equipes para poder regularizar essas infraestruturas, em compensação, outras não têm esse mesmo entendimento. Então, a gente tem notificado bastante as operadoras com relação a isso. Outro ponto também que a gente vem trabalhando bastante é com relação às notificações, às fiscalizações, com relação a instalações, à revelia, né? Que são instalações de infraestrutura sem autorização da Celeste, né? E ainda tem outros casos que são infraestruturas clandestinas, né? A gente não tem nenhum conhecimento dessa operadora, não tem contrato, não tem contato nenhum, e essas empresas operam em finais de semana, fazem lançamentos durante a noite, e aí isso acaba gerando índice de acidente. Para a Celeste é muito crítico com relação a riscos de abarroamento, que podem causar danos não só para a população em si, que está passando e participando de um acidente desses, mas também principalmente no setor elétrico, um dano ali que pode causar a falta ou a falha do sistema elétrico e afetar uma grande região do município, assim, né? Então, a Celeste tem atuado, sim, bastante nesse âmbito, e nós estaremos, provavelmente ainda esse ano aqui, já lançando o processo solicitatório para a contratação de mais equipes em várias partes do Estado, assim, né? Então, é um movimento que nós estamos fazendo no âmbito de melhorar essa fiscalização e cobrança das operadoras nesse sentido, né? Eu acho que o deputado Bruno tinha algumas questões também. Sim. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Deputado Bruno, V. Exª, com a palavra. Marcelo, muito obrigado pela sua explanação, foi realmente bem elucidativo, mas eu queria só uma pergunta muito pontual, já que nós estamos falando sobre projetos de lei que serão, minutos que serão encaminhados para as câmaras de vereadores, gostaria de perguntar a sua opinião, depois também eu vou perguntar isso para o nosso outro participante da comissão, nosso outro convidado, mas gostaria de perguntar sobre o projeto de lei aprovado em Florianópolis, na Câmara Municipal de Florianópolis. Se o senhor conhece a minuta, conhece o projeto e qual a sua opinião? Eu não conheço a minuta nem o projeto específico, se puder me detalhar, eu posso dar a minha opinião. É um projeto extenso, caso conhecesse eu gostaria só de perguntar se esse seria um bom modelo, porque o interesse é saber qual modelo que nós vamos encaminhar para as câmaras, então conhecer a opinião de vocês sobre, acredito que é o único projeto hoje que já foi aprovado em Santa Catarina, era apenas por isso, mas tudo bem, se desconhece, não tem problema não. Muito obrigado, Marcelo. O número da lei, pelo menos para mim, depois, está a informação em relação... Lingaminho via Suri, o próprio projeto, pode ser? Pode ser, obrigado. Então, está bom. Ok. Deputado João Amin, deputado Ivan, se querem fazer algum questionamento, senão eu vou fazendo à frente aqui também. Pois não, deputado Ivan. Oi. Não, não, senhor presidente, eu vou deixar para fazer os questionamentos à Celeste, que é uma nova oportunidade. Eu quero saber mesmo, a qualidade de serviço que a Celeste está entregando para os catarinenses aí, se ela for auxiliar à instalação do 5G, como ela tem tratado os consumidores em Santa Catarina, e aí a gente vai ter bastante dificuldade. Mas essa não é a pauta, então eu vou me abster, senhor presidente. Ok. Obrigado, deputado Ivan. Algumas perguntas agora, então, para o Erolf, por favor. Vejamos. Teve uma reunião na Câmara dos Deputados, parece que foi criada uma subcomissão, não sei se você está acompanhando lá também, para acompanhar a implantação do 5G no Brasil. E uma das preocupações que foi colocada é com a falta de prazo para definição de metas de investimentos dessas empresas que venceram o leilão. Como você falou, a Unifica, então, ficou responsável pelos municípios com menos de 30 mil habitantes, é isso, não é? Falasse. Então, nessa implantação, até 2029, já existe um cronograma para isso, um plano de ação, já existe, digamos, algo assim, em 2022, vamos fazer isso, 23, 24, vamos atingir essa meta, esses municípios, como vocês têm a responsabilidade também do Rio Grande do Sul, então são muitos municípios. A segunda, se existe alguma previsão específica nesses investimentos com relação à melhora da conectividade também das escolas públicas, que também fazem parte desse leilão, já que apenas 20% das escolas do país informam que tem conectividade. Também pergunto ao Erof, se a questão das rodovias federais, como é que vai ficar isso? Vocês ficam responsáveis por aquelas que cortam esses municípios com menos de 30 mil habitantes, ou fica para as operadoras a nível nacional, a Claro, a Vivo e a TIM? Como é que ficou essa questão também? E também essa questão colocada, todas essas questões colocadas pelo Marcelo com relação à Celesc. Se já está acontecendo esse contato com a Celesc, como está funcionando essa questão do compartilhamento da Celesc, se a Unific já obteve junto à Celesc esse diagnóstico, como é que está no Estado, como é que funciona, quais são os pontos que vai precisar desse compartilhamento, se já existe um diagnóstico sobre isso. Então, essas perguntas para o nosso querido Erof, que representa aqui a Unific. Deputado Jair, vamos aos questionamentos aqui. Na questão, na pergunta que se refere à primeira com a falta de prazo, os metas do leilão e as obrigações, é importante aqui, eu também respondo algumas outras próximas perguntas nesse questionamento. É importante a gente entender quais são as obrigações de uma operação regional de uma nacional. Então, a Anatel, ela sempre trabalhou com leilão nacional, de níveis nacionais. Mas como no Brasil é uma grande força por parte dos provedores, dos provedores regionais e pequenos provedores, com essa pressão junto com os órgãos na Anatel, a Anatel abriu os lotes regionais também. Então, nesse leilão da Anatel teve os lotes nacionais e os lotes regionais. Como a Unific ficou com o lote regional, que nós estamos falando, sul do Brasil, que é a obrigação da Unific, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Unific tem as obrigações, os prazos e metas de atender as cidades com menos de 30 mil habitantes. Veja bem, quando eu digo metas, são as metas estipuladas pela Anatel e que a Unific concordou em atender a elas. É claro que a Unific, ela não fica presa somente a essas cidades. Como o nosso lote é regional, todo o estado de Santa Catarina e todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente quer atender as cidades grandes também, a gente quer atender as capitais também. Mas nesse momento, vamos falar das nossas obrigações perante a Anatel. Então, são cidades com menos de 30 mil habitantes. Lá existe uma regra também que o número de cobertura mínima é a cada 5 mil habitantes, a gente tem que montar um site de 5G. Lembrando que a frequência da Unific, ela é de 3.500 GHz, que a gente fala uma frequência 5G estandalona. Quando a gente fala numa frequência 5G estandalona, a gente está dizendo que a Unific, ela tem a operação exclusivamente em cima de 3.500 GHz. Qual é o problema, qual é ou não o problema, qual é os empecilhos que a gente tem ainda na nossa caminhada que vem de acordo com os prazos da Anatel? A Anatel estipulou o prazo para a Unific, que são dos lotes regionais, começar a iniciar sua implementação em 2026 até 2029. Então, esse é o prazo legal da Unific, de iniciar a instalação de 5G estandalone nessas cidades obrigadas de 2026 a 2029. Aí vocês vão me questionar, poxa, mas por que nós estamos em 2022 e vocês estão falando de 2026? Porque nós temos um problema que é a limpeza do espectro dessas frequências. Nós ainda temos algumas parabólicas, essas parabólicas tradicionais, as parabólicas grandes, que trabalham na banda C, que é a mesma, tem uma sobreposição de frequência em cima dessa do 5G. Então, qual é o dever de casa ser feito primeiro? O primeiro dever de casa é limpar essa frequência. Para limpar essa frequência das antenas parabólicas, a gente está falando de uma migração da banda C para a banda KU. isso é tirar aquela parabólica grande e botar aquela parábola menor, aquelas tradicionais de ITV por assinatura, como uma Sky, como uma Oi TV, que tem aquelas parábolas menores. Essas antenas trabalham na banda KU. Com esse trabalho feito, a gente tem a frequência limpa nas cidades para começar as operações. Então, a Anatel prevê o quê? Até 2026, essas cidades, o nosso território nacional, estará com essas frequências liberadas para os operadores começarem a trabalhar. Por que que as Big Telcos, as grandes, elas já estão estartando na mídia alguma coisa de 5G e por que que nas capitais, que são as obrigações das grandes e o atendimento deles, já se inicia esse ano? Porque elas detêm outras frequências, ela não tem só a frequência de 3,5, ela não tem apenas duas frequências, ela já tem as frequências que começam lá na 1G, 2G, 3G, 4G, que a gente chama aqui de frequências LTE. Com essas frequências e com o avanço da tecnologia, permitiu ela agrupar essas frequências e montar uma espécie de portadora que a gente chama. Então, eles conseguem fazer um 5G em cima de frequências, não vou dizer antigas, mas frequências de LTE, que é a 3G e a 4G. Então, eles conseguem, sim, por exemplo, em Florianópolis, operar com 5G em cima de uma frequência 4G. Claro que ainda não é a velocidade ideal, mas sim, já é um 5G que pode acontecer nas capitais. Quando eu digo nas capitais, a Anatel estipulou como obrigação das Big Teltos, das grandes, as que participaram do lote nacional, a cobertura das capitais. Então, são elas que têm um cronograma mais apertado para atender as capitais. Se existe alguma previsão por parte de investimentos em escolas públicas? Nas escolas públicas, essa obrigação ficou... Eu preciso dar uma olhada no edital com quem ficou essa obrigação, mas é dos lotes nacionais, eu tenho que me recordar a banda. Hoje, ela não é uma obrigação da Unifique em atender essas escolas públicas. A obrigação da Unifique se baseia em atender as cidades com menos de 30 mil habitantes. As escolas públicas não estão na nossa cobertura. Mas, a gente tem como obrigação de passar backbone para algumas... São duas cidades que a gente tem que é para levar um backbone para cidades completamente isoladas, que nessa lista são duas cidades do Rio Grande do Sul. Mas, claro, que a Unifique tem um olhar de cobertura para todo o território de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a Unifique vai levar uma cobertura, por exemplo, para uma cidade de 5 mil habitantes, 4 mil habitantes, 3 mil habitantes. com essa estrutura lá, a gente pode pensar em alguma cobertura também para essas escolas públicas. Uma vez que eu estou cobrindo todo o território do município lá, eu vou estar cobrindo essa escola pública lá também. Então, a gente, sim, tem muita capacidade e condições de ajudar para fazer esses investimentos nas escolas públicas. A gente tem essa possibilidade, mas, lembro que ela não é uma obrigação da Unifique, mas é um desejo nosso de atender toda a Santa Catarina. E as BRs? Desculpa? A última pergunta é sobre as BRs. As BRs, né? Os municípios, vocês vão atender os municípios de menos de 30 mil habitantes cortados pelas BRs ou isso vai ficar para as teles nacionais? Essa obrigação é exclusivamente de um lote nacional que quem denteou esse lote foi a Vinit. A Vinit, hoje, ela é uma empresa de infraestrutura de um fundo de investimentos e ela detém toda a parte de torres para transmissão. Essas torres que a gente vê onde estão instalados nossos equipamentos são torres da Vinit e ela tem a frequência também. E com ela ficou a obrigação de atender todas as rodovias federais. Tem uma listagem muito grande, até posso compartilhar com os senhores. Essas cidades, elas estão na obrigação da Vinit de cobertura de rodovias federais. Então, essa obrigação ficou com eles. A Vinit já tem contato com a Unifique para a gente auxiliar eles nessas coberturas federais, porque cada site desse vai precisar de infraestrutura de fibra ótica. Cada site precisa de fibra ótica. E a Unifique, como tem uma capilaridade muito grande no estado de Santa Catarina, a gente é um parceiro muito forte para estar ajudando eles nesse atendimento das rodovias federais. quarta pergunta, relação da Celesc, como que está a Celesc nos ajudando, auxiliando nessa questão do 5G? O papel da Celesc é infraestrutura de poste. O 5G demanda de muita fibra, muita rede. Cada site desse, a gente precisa estar chegando com duas fibras, porque a gente precisa de uma dupla abordagem em cada site desse. é uma frequência de 3.500 MHz, ela tem um comprimento de onda curto, ela tem uma largura de banda muito alta, mas uma cobertura pequena. Quando eu tenho uma cobertura pequena, a gente está falando num site hoje, com três setoriais que a gente está montando num site desse, a gente está cobrindo 360 graus e a gente está cobrindo um raio de 900 metros. A gente está falando num raio livre. Eu ainda tenho que contar a interferência quando a gente faz um planejamento de uma cidade, por exemplo, de Bolneário Camboriú, Florianópolis, que é uma cidade super verticalizada, a gente tem um sombreamento dos prédios. Eu ainda tenho que contabilizar a partir de um site desse, se eu tenho uma, duas, três paredes na minha frente, que cada parede está barrando o meu sinal, está dificultando a minha instalação. Então, vocês imaginam Bolneário Camboriú, quantos sites vão ter que ter para ter uma cobertura naquela cidade? Vocês imaginam Florianópolis, quantos sites 5G a gente precisa para ter uma cobertura de ultra velocidade, de baixa latência? Então, esse é um desafio muito grande. Para a Unifique no estado de Santa Catarina, a gente tem, como falei, a gente tem a facilidade que a gente já tem uma boa capilaridade em todo o estado. É claro que aí fica alguns pontos ainda, principalmente nas cidades maiores, que a gente tem uma limitação de número de operadoras passando pelos postes. Então, pode ocorrer alguma situação da Unifique ter que lançar mais um cabo em alguma cidade dessa para atender algum site próximo. Então, isso é alguma coisa que a gente está ajustando aqui. Pode ser feita a troca de cabo, o cabo, quando a gente lança no poste, ele tem um número X de fibras lá dentro, eu posso estar trocando esse cabo, aumentando a capacidade dele também, usando o mesmo espaço. Mas todo esse trabalho, a gente tem um bom relacionamento com a CEDES, que eles sempre têm nos auxiliado de uma forma sempre proativa. Erolf, só para deixar bem claro, cada site desse, a abrangência é um raio de 900 metros, cada um desses necessita de uma antena? Cada site desse vai necessitar de três antenas. Só que, veja bem, deputado Jair, a gente vai ter que fazer cada cidade um planejamento de irradiação que a gente vai ter que fazer. A gente faz um levantamento geográfico, inclusive, de cada prédio que a gente tem documentado nisso. Então, se a gente pegar uma cidade com bastante prédio, a gente vai ter que documentar o número de prédios em volta daquele site. Então, por exemplo, se eu pegar alguma avenida, alguma rua principal ali de Florianópolis, é provável que a gente trabalhe com duas antenas. Se eu botar um site desse 5G, eu vou colocar uma antena virada para o norte, uma virada para o sul, ou o oeste-leste, fazendo aquela cobertura daquela rodovia, daquela estrada. Quando eu vou para cima de um topo de prédio, que a gente chama rooftop, ou eu vou para uma estrutura de torre mesmo, aí já são estruturas que a gente atende com 360 graus, aí são três antenas. Certo. Então, isso quer dizer que nas áreas urbanas vai ter que se colocar muitas antenas, como você falasse de Balneário, de Florianópolis. E essa limitação, o Marcelo me permita me perguntar, isso também é algo que pode trazer alguma dificuldade, porque se a limitação é, por exemplo, cinco cabos por posse, tem posse aqui que tem 20, 15. Então, é algo que a gente vai ter que ir, e como não existe nenhuma medida coercitiva para as empresas que não retiram, então, isso pode causar aí um ruído muito grande entre a Celesc e as empresas que vão estar colocando essas fibras óticas. Então, é um problema já, eu diria assim, já é uma crônica de uma, de um problema anunciado, para não falar uma tragédia, não é? Ok? Então, queria saber, Marcelo, como é que a Celesc vê essa situação também? Então, nós temos participado bastante de discussões numa nova resolução conjunta, a NEO-ANATEL, para poder ter ferramentas que a gente consiga tratar melhor esses casos de ocupação, principalmente de ocupação irregular, ou mesmo essas ocupações que estão abandonadas por as operadoras, para poder ter ferramentas para poder tratar isso de uma forma mais rápida. Mas, olhando do âmbito do 5G em específico, pegando as empresas que ganharam os lotes para atendimento, seja nacional ou regional, como é o caso da Unifique, a gente tem Claro, Telefônica, Team, Unifique, que atendem, principalmente a Claro, a Telefônica, a Unifique, que são das empresas que mais têm infraestrutura hoje instalada, que mais têm postes já compartilhados junto com a Celeste. Então, se pegar essas empresas em Florianópolis ou nas principais cidades, eles já montaram uma infraestrutura porque eles tinham que interconectar estações com uma distância maior, mas essa fibra passa por esses locais. A gente tem essa certeza de que há uma necessidade em função da frequência a ser utilizada no 5G de um aumento de 4 a 5 vezes o número de estações repetidoras de sites que precisam ser implementados, mas eu não vejo para essas operadoras que são responsáveis pela implementação do 5G de uma dificuldade com relação aos postos da Celeste, porque a grande maioria dessas empresas já têm uma infraestrutura bem capilarizada no Estado que não seria um limitante. dentro do ponto de fixação que ela tem direito daquele projeto que ela aprovou já 10, 15 anos atrás, ela pode instalar um segundo cabo, um terceiro cabo que dê base para poder ter capacidade de atendimento dessas estações novas, ou mesmo em casos que têm acontecido com a Oi ou com a NET, claro, na verdade, que têm desativado sua infraestrutura metálica para ter espaço para colocar novos cabos de fibra ótica para atender as demandas, seja para o banda larga ou para atendimento da infraestrutura para o 5G. A tecnologia, principalmente a tecnologia da parte de infraestrutura, pode ser utilizada não só para atendimento para o 5G como para banda larga também. Então, as empresas já têm trabalhado nesse sentido. Nós também percebemos que as operadoras já perceberam essa demanda de crescimento, então, há algumas empresas que já estão buscando implementação de uma infraestrutura neutra, que ela pode fazer o tráfego dessa informação ou desse tráfego por dentro da sua operadora para transmitir para uma operadora que não tenha como atender um site, um trecho específico, ou para fazer uma dupla abordagem, como o Erof falou, eu preciso chegar numa estação, numa repetidora, com fibra por dois caminhos, às vezes eu só tenho autorização para fazer por um caminho, mas eu posso tratar com uma outra operadora para ela fazer o caminho redundante para mim e conseguir até esse atendimento, então, do meu ponto de vista, não há uma limitação para o atendimento dessas empresas que hoje têm outorga para explorar o serviço do 5G, mas eu sei que é fato que a quantidade de infraestrutura a ser implementada é muito grande e que isso vai gerar uma sobrecarga de ocupação, mas não vejo uma demanda de limitar com relação à autorização. Ok. Também algo importante que o Erof colocou, que é essa questão de usar mesmo a frequência das parabólicas, quer dizer, tem cinco anos para fazer essa substituição, porque se isso não ocorrer, vocês não vão poder, não vai estar limpa, a frequência para vocês, então é uma questão também que pode dar algum atrito nessa situação, mas não cabe a Unifique também, isso é do próprio governo. E a pergunta que eu queria fazer ao Erof também... Presidente, isso vai há muito tempo. Sim, com certeza. Muito tempo, não sei que a Celeste tem um grande interesse, e aí nos outros países essas coisas são rápidas, mas aqui é aqui. Mas essa é a pergunta que eu queria fazer ao Erof. Como essas teles nacionais, a TIM, a Claro e a Telefônica Vivo, enfim, que são as que mais vão atuar a nível nacional, eu percebi que existe uma intenção de parceria da Unifique também para essas cidades maiores, para as capitais, enfim, eu queria te perguntar se já existe uma conversação nesse sentido, ou o nosso próximo passo aqui é chamar os representantes da TIM, da Claro e da Telefônica para fazer esses questionamentos sobre o que precisa ser feito agora, já até 31 de julho de 2022, agora, é o prazo para as capitais, ou a Unifique já tem uma conversação com essas teles para, quem sabe, ajudar nesse procedimento, enfim, como é que isso está funcionando? Deputado Jair, eu vou dividir em dois lotes aí, se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa também, tá? Lembrando assim, que a obrigação da Unifique começa em 2026, isso não quer dizer que a Unifique vai ficar de braços cruzados esperando até 2026 isso acontecer, isso é um assunto que a gente adora 5G, a gente adora tecnologia, e sim, a gente tem o lado financeiro da companhia que ela vê um grande crescimento em cima de 5G, né, então a gente, a longo prazo, a gente vê a gente dobrando o nosso tamanho com a tecnologia 5G, então a gente acredita fortemente no 5G, por isso que a gente participou do edital da Anatel, a Unifique, ela tem uma cadeira no GAISP, o GAISP é uma comissão que está junto na Anatel, tratando exclusivamente da limpeza dessa frequência, o que que estamos discutindo lá, essa obrigação de limpeza da frequência é das grandes, mas nós regionais, ganhadores das licenças regionais, a gente está pressionando fortemente a Anatel e dizendo, o que que a Unifique pode fazer para limpear essas frequências em Santa Catarina, nós temos interesse, nós temos interesse de ajudar as grandes nessa limpeza, porque isso é um benefício que vai vir para a Unifique, vai vir para para as Big Telcos também, mas no final do dia, quem vai ganhar isso vai ser a nossa população catarinense, porque o 5G vai acontecer antes, vai acontecer sim, porque a Unifique tem um interesse muito grande para pressionar a Anatel e para nos colocar à disposição para a gente limpar essas frequências, a gente já está estudando cobertura indoor, por exemplo, se eu tenho um shopping, se eu tenho uma empresa, se eu tenho algum centro de inovação, de tecnologia que demanda dessa tecnologia 5G, a Unifique já tem condições de antecipar isso, a gente consegue, junto com a Anatel, obter uma autorização para uma cobertura indoor, essas coberturas indoor, elas vão ter uma participação muito forte em praticamente quase todos os prédios, grandes prédios, quase todos os shoppings, quase todas as empresas dessa cobertura 5G dentro das empresas também, então isso vai acontecer num porto, porque o 5G vai trazer muito desenvolvimento da indústria 4.0 para frente, então a gente está fortemente acreditando nisso também. Deputado Jair, eu te respondi, tinha mais um questionamento, não é? Com relação a esses lotes que as telas têm a obrigação a partir de agora cumprir com a capital nos próximos meses, se vocês têm alguma concessão deles, alguma parceria, ou a gente deve se reportar a eles diretamente? Fica a minha orientação aqui, minha sugestão, na verdade, de ter uma conversa diretamente com eles. A gente já foi procurado, por exemplo, pela A20 para ajudar, auxiliar eles na cobertura das rodovias. por parte de uma Claro, de uma Vivo ou de uma TIN, a gente não teve ainda alguma procura deles no auxílio de infraestrutura, porque a gente entende que eles já têm uma boa infraestrutura que são as 3G e 4G, então eles conseguem ainda implementar o 5G baseado nessas frequências que eles têm ali. Outra coisa, em cima do que tu falasse, essa cobertura em DOR, vocês precisam de autorização para cidades com mais de 30 mil habitantes ou vocês estão liberados para fazer aqui no Estado? Ou precisam da autorização da Vivo, da Claro, enfim? Quem dá essa autorização é a Anatel, que é o órgão regulamentador, então é a Anatel que vai nos autorizar. A Unifique, ela começa a estar autorizada a partir de 2026, a partir do cronograma de limpeza de espectro, mas a gente entende e tem baseamento técnico para dizer que talvez dentro de um shopping ali na capital em Florianópolis, a gente não tem nenhuma parabólica operando ali dentro e hoje a tecnologia me permite irradiar um sistema 5G num shopping e ele não ir além das paredes da divisão dele, então eu sim eu consigo desenhar um polígono lá e dizer que eu vou fazer uma cobertura em DOR daquela região ali, até porque a gente precisa desenvolver muita tecnologia em cima do 5G também, né? O que a gente está fazendo aqui primeiramente é pavimentar essa estrada do 5G, construir essa infraestrutura, porque muitos serviços que a gente nem imagina ainda estão por nascer em cima do 5G, então cabe o nosso papel aqui fomentar também as nossas empresas catarinenses para desenvolver tecnologia 5G. E tu falaste muito bem com relação à indústria 4.0, não só shoppings, mas quantas indústrias aqui no nosso estado, a própria WEG, que provavelmente, às vezes, a iniciativa privada vai sair na frente, se houver condições e disponibilidade, muitas empresas, muitas indústrias vão fazer essa rede em DOR muito antes do que o poder público ou do que as concessões ou aquelas que... as teles que venceram. Então, eu acho que é importante, com apenas a autorização do órgão regulador nacional, já é possível. Isso é interessante, porque o nosso estado, eu creio que os nossos empresários, a nossa indústria não vai esperar, não. Eu acho que o pessoal vai sair na frente. Então, e isso eu acho que é bom, o nosso estado, não dá para esperar esse tempo todo, não, a gente tem que sair na frente, porque isso já é uma realidade, Estados Unidos, Europa e tantos lugares, aí já é uma realidade. E eu creio que o nosso próximo passo, até em função da sugestão do EUR, é nós fazermos a próxima reunião que vai fechar todo esse ciclo, é justamente com a representação, então, dessas três teles, e para a gente ver, então, esse cronograma. De parte da Unifique, eu creio que vocês estão procurando sair na frente, não esperar esse prazo de 2026, então, logo tenha essa disponibilidade, aí seja a frequência limpa, então, eu creio que está bem encaminhada, a CELESC também, e na medida em que as próprias, as três principais que venceram, o cabeamento, a maioria é deles mesmo, então, eles vão ter interesse de trocar, de refazer, enfim, eu creio que, quanto a isso, está bem claro, o que nós precisamos é celeridade, nós precisamos é, porque hoje a velocidade conta muito, e à medida que isso vai chegando para o Estado, o nosso Estado, isso vai ser um multiplicador para a nossa economia, para todas as áreas do conhecimento, para a medicina, para a indústria, para a nossa agroindústria, para tudo, para a educação, para o setor, também de carros, tudo, então, eu creio que nós precisamos é, acelerar, e eu, como presidente dessa comissão, confesso a vocês que estou muito ansioso, porque nós não podemos esperar, não, não é a hora da gente esperar, é a hora da gente agir, porque, como diz até eu, como pastor, a Bíblia diz que o prêmio é de quem corre mais, então, a gente tem que correr mais para poder deixar o nosso Estado sempre na vanguarda, então, agradeço aí a presença de vocês e espero contar também com o apoio de vocês nas ações, a comissão também fica à disposição, o que couber a gente fazer e o que também não for muito da nossa esfera, mas pode chamar também que a gente está aí para ajudar, e eu acho que é importantíssimo, isso é histórico para o nosso Estado de Santa Catarina, para a nossa geração, a gente colocar isso em prática, ok? Considerações finais, então, Marcelo, e, para encerrar, Herolfo. Marcelo, obrigado. Obrigado, deputado, eu agradeço a participação, o convite também, se for necessário, estou disponível também para participar das conversas junto às três grandes operadoras envolvidas nesse processo, e a Celeste também está aberta a novas discussões, a participar dessa implementação, no auxílio que for necessário. Obrigado, Marcelo, obrigado ao presidente ter cedido você para estar aqui conosco, e com certeza precisamos de vocês nessa reunião aí com a Astelis. Herolfo. comissão, deputado Jair, agradeço bastante o convite pela participação, deixo os cumprimentos aqui do nosso presidente, Fabiano Busnardo, que está em viagem, em decorrência do assunto 5G também, então, ele não pode estar participando, estou aqui representando ele também, o 5G é um assunto que no Brasil está, a gente acredita que está, alguns acreditam que está atrasado, mas não, o 5G, ele começou com um bom embasamento, um bom leilão, que foi onde que permitiu as regionais, diferente dos outros países que foram lotes nacionais, então, essa pressão e essa força que os regionais têm vai trazer uma aceleração muito grande para o Brasil, os Estados Unidos estão atrasados, estão com muitas dificuldades na frequência deles que está batendo com o sistema de aviação deles lá, eles estão com um pepino muito grande, nós temos dificuldades, a gente tem dificuldade, mas como todo o bom brasileiro, essas dificuldades só nos enobrecem ainda mais o nosso trabalho, impulsiona para superar isso aí, essa questão de limpear o espectro, isso aí vai ser superado rapidamente, dependendo das nossas forças regionais aqui, isso vai ser rápido. Obrigado, Erolfim e Marcelo, dizer aos presidentes que foram muito bem representados aqui por vocês e como bem falaste, o leilão foi o segundo maior leilão da história, mas ele não foi arrecadatório, ele foi para investimento, então um modelo muito bom do presidente Bolsonaro, ministro também que participou aí, parabéns, e contem conosco, vamos agendar então essa próxima reunião, contamos com vocês. Muito obrigado a todos, obrigado aos deputados, a você que nos assistiu aí nesse tema tão importante para o nosso Estado. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada então a nossa reunião, muito obrigado a todos.